NÃO! 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 Bem! Esqueci-me de fazer o inicio deste vídeo por tal onde estou a fazer a gravar onde estou a finalizar! Neste vídeo vou-vos mostrar o meu 6L! em pista, testes de embreagem, a ver se aprova o bidisco, a ver como se comporta o carro vamos lá, vou vos deixar aqui um bocadinho de madia carregada já está de Braga, tinha que dar uma limpezazinha a este carro isto é carro uma pangada, mas também não vamos abusar da brincadeira aquela de gosto de frega, frega ó bem, limpinha já está, e vamos, vamos lá deixar a porta do circuito de Braga que hoje já não entramos, então fica já lá para amanhã alô nas, caras e vamos lá, nós vamos a Braga, olhem esta musiquinha a bombar eu vou vos mostrar, peraí, DJ solta a franga vai lá o breito a curtir o seu cenário, e vai oh, e vai, os carros nobres vêm todos agora com luzinhas chiques no teto ah pá, eu já estou um passo à frente, eu vou vos mostrar o porquê e este aqui é para pulso do colador, olha, é os biminhos, e vai já deixámos a coisa em Braga, a SEAT e temos quem ali a fumar para essa coela de vila estamos rumo a Braga, veio o almo deixou a hora de irmos à pista testar, já estávamos no circuito de Braga vamos ver como é que corre, vamos fazer mais uns testes, a ver se se aprova pegámos nós, aqui o Atreza e o Ricardo, atrás, vai ele alô naaa e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Do primeiro fizemos 13,7. Agora já fizemos 13,5. Ainda não afinámos a 100% o carro. Já dá para ter uma percepçãozinha. Não é um carro. Mas já anda com alguma coisinha. Estava regresso a casa. Dei o motor de arranque off. Mas pronto. Mas ao fim de mais um vídeo no meu canal. Desta vez a 6L foi à pista novamente. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Subscreva. Muito lume. Alunado. 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 Alunado.